Olá meninas, tudo bem? Tô com a mesma maquiagem do vídeo anterior, mas a pessoa trocou a blusa porque eu já não tava mais aguentando aquela blusa, gente E como vocês viram no título, hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha, primeiras impressões, resultado, como que eu tenho usado A palhetinha de contorno Plate Contour da Louis Ansi, contorno facial, mais especificamente no tom A Se eu não me engano, a Louis Ansi lançou três tonalidades, eu acho que é letra A, letra B e letra C Na loja em qual eu comprei só tinha letra A e letra B Confesso que eu fiquei bem dúvida, mas no final adquiria letra A mesmo Eu tava muito curiosa, até porque eu adoro contorno, só que eu estava me segurando pelo fato de ter aquela palhetinha bem grandinha da Ruby Rose E a bichinha não acaba E essa aqui tem um tamanho bem menor, né, um tamanho mais compacto No total são oito tonalidades de pó Como o nome já diz, é uma palhetinha específica pra contorno, apesar de ter essa tonalidade aqui em bege bem clarinha Essa aqui em específico, eu julgo ser mais pra pele clara, entre morena Já que ela tem essa mescla bem bacana de tons de marrom mais canela Tem esse tom de pêssego, não sei se no vídeo tá aparecendo Mas aqui eu acho que é um tom de pêssego bem suave E todos tem a textura, acabamento mate, acabamento opaco Com exceção desse aqui, ó Que é um cobre Tem uma cintilância bem suave, mas tem Já é mais pra quem gosta daquele contorno com brilho, né, com ele contorno com uma leve cintilância Dependendo do seu tom de pele, pode usar ele como iluminador Porque ele tem uma cintilância sutil, porém tá aqui essa cintilância As tonalidades que mais tenho usado e que eu acho que ficou bom no meu rosto Que dá pra aparentar um contorno Hoje inclusive na minha maquiagem eu tô usando só essa palhetinha O contorno, blush e óleo Os tons mais presentes então são esse daqui pra fazer o contorno Esse daqui de cima que eu falei com vocês que eu julgo ser um tom de pêssego Como blush, nessa maquiagem eu usei bem leve como blush Deixa eu passar aqui no meu dedo A textura dessas sombras eu sinto que ela é macia É uma textura confortável e ela esparela um pouco Ó, é o que eu tenho feito o contorno Vou aplicar aqui pra vocês verem, ó A pigmentação razoável Eu considero uma pigmentação boa, até porque eu não esfreguei muito Vou esfregar mais um pouquinho aqui Lembrando que a gente tava falando de pigmentação de pó pra contorno, né Não é pra olhos, apesar de eu ter feito essa maquiagem de hoje com ela Outro que eu tenho usado também um bocado é esse aqui de cima que eu tô passando o dedo Acho ele um pouco mais claro do que esse marrom anterior que eu mostrei pra vocês Vou passar aqui, ó Desse lado que tá sujo do vídeo anterior, tá? Eliminem esse Vou passar o dedo nesse aqui mais claro E nesse aqui, que é um rosado, gente Eu acho que esse pó aqui, a tonalidade é um pozinho rosado Ó, esse aqui é o pó clarinho e esse aqui é o que eu acho que é o mais rosado Deixa eu passar aqui, deixa eu puxar minha manga Ó Bem sutil, é bem claro mesmo Assim que eu vejo essas paletinhas de pó de contorno Eu já penso em fazer maquiagem completa usando essas tonalidades de pó Porque eu acho bem versátil e não foge muito de uma pigmentação textura de sombra pros olhos Sim, eu acho que é bem bacana de vocês verem a pigmentação performance e resultado Não só no rosto, mas nos olhos Se você for viajar, se você não quiser levar tantos produtos Você consegue fazer tudo usando só uma paretinha desse tipo, nesse estilo E a pele já tava adiantada, com prime, com base E eu começo compartilhando com vocês a partir do corretivo Apliquei naqueles pontos, né, na olheira, pra iluminar Em seguida eu venho dando utilidade pra aquele pó mais clarinho Eu vou dando uma sentada no corretivo, apesar de que ele não precisa, né Mas enfim, em seguida eu venho com aquele tom de marrom mais escuro Que eu falei com vocês, que eu achei que ficou bacana na minha pele Só que eu dei uma intensificada, eu achei que a pigmentação era fraca Mas não, gente, olha esse nariz, eu acho que eu pesei na mão Mas a gente vai dar um jeito, peguei um pincelzinho limpinho Comecei a esfumar, esfumar bastante Pra não ficar tão marcado Principalmente o nariz, né, eu sempre marco um pouco Mas enfim, esfumei bastante e foi dando uma amenizada E daí eu peguei aquele tom de pêssego que eu falei com vocês bem clarinho E apliquei como blush Eu insisti bastante, ele não pigmentou tão bem, sabe Eu tive que insistir, mas no final ficou bom Em seguida eu peguei o último da fileirinha de baixo Marromzinho, meio canela, um pouco mais claro Fui acrescentando na pálpebra móvel Marcando o côncavo e dando esfumada Principalmente no canto externo Com o mesmo pincel, eu peguei aquele pó na tonalidade que eu fiz o contorno E apliquei por cima daquele marrom mais claro Sempre esfumando E a mesma sombra, com o mesmo pincel Se vocês notarem, eu não tomo dano de pincel Eu usei apenas um Inclusive esse aqui é pra esfumar da The Beauty Box E apliquei também a sombra rente raiz dos cílios inferiores Só pra dar uma leve dramatizada Dar aquele aspecto de continuidade Deu até um branco aqui agora Em seguida eu venho com aquele tom mais cintilante Que eu falei com vocês E apliquei com os dedos mesmo Bem em cima da pálpebra móvel Bem no centro Deixar bem iluminado, criando aquele ponto de luz Em seguida eu vou finalizar com o delineado levemente gatinho Eu apliquei o delineado em gel da MAC Depois a gente vem com a máscara de cílios Apliquei cílios postiços Lapisinho bege na gente A linha d'água E finalizei com o iluminador Batom da Latica Aqui vocês conferem o resultado com a iluminação natural Já que a pessoa tinha gravado bem cedo E a seguir vocês conferem com a iluminação artificial Que já era no final do dia que eu tava gravando esse vídeo Em particular, amei a pigmentação O resultado final usando essa paletinha Deu resultado bem satisfatório Eu acho que ela é bem compacta Ela dá uma esfarelada Mas é só você controlar, tirar o excesso no pincel Então eu achei que valeu a pena Já que o seu resultado é muito satisfatório Pelo menos na minha pele, a minha experiência Que eu vejo uma performance muito boa Pra um produto desse de fácil acesso E que tem um valor baratinho Apesar de eu ter comprado um pouco mais salgado Já posso dizer pra vocês que é uma paleta bem favorita Uma paleta que eu vou usar muito E que com certeza vocês vão ver muitos vídeos E muitos tutoriais Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Da resenha de hoje Não se esqueça de deixar aqui no comentário Sua opinião Se você já usou essa paleta O que você achou dela O que você achou da performance Do resultado Se você gostou desse vídeo já sabe Clique aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Um beijo Obrigada pelo carinho Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau